Se liga aí, não perde tempo, porque temos três jogos liberados de graça agora no Xbox. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que também está liberado de graça para você aqui é o botão do like. Não esquece, deixa o gostei no vídeo, se inscreve aqui no canal. Aí você não perde nenhuma novidade do Xbox e deixa o sininho ativado com todas as notificações. Assim, você garante que vai receber todos os próximos vídeos aqui do canal. Então, bora! É para falar de jogos liberados de graça. Então, vamos lá, começando com uma lembrança aqui, porque eu já falei desse jogo aqui no canal, que é o Fórmula 1 2023. Ele já se encontra liberado de graça e fica disponível até segunda-feira, dia 20, às 4h59 da manhã, pelos dias para jogar de graça no Xbox. Os Flip Play Days para assinantes Xbox Live Gold, ou, no caso agora mudou, né? Xbox Game Pass Core e Xbox Game Pass Ultimate. Essa liberação de graça é devido ao grande prêmio de Las Vegas. O circuito vai estar disponível dentro do jogo, é claro, mas você vai poder jogar o jogo por completo durante todo o final de semana, tanto no Xbox One quanto Xbox Series X e S. E agora vamos para o próximo game. The Save, Inc. também está liberado de graça no Xbox Series S e Xbox Series X. Esse é um jogo de espiões contra espiões, onde os jogadores devem percorrer locais descobrindo segredos, despistando outros agentes e, finalmente, tentando escapar com as recompensas enquanto são perseguidos. Essa é uma experiência multiplayer diferente que oferece muitas maneiras de jogar, se disfarçar e escapar com as recompensas. No jogo, o jogador pode usar um relógio holográfico para evitar a detecção e se infiltrar em áreas restritas, se disfarçando como um dos vários tipos de NPCs, ou até mesmo equipar o gadget holomímico para se misturar completamente, se transformando em objetos como cadeiras, plantas e muito mais. Se você curte esse estilo de jogo, dá uma chance. Baixa, é de graça, não custa nada. E comenta aqui embaixo qual é o estilo de jogo que você mais curte. Eu quero saber de você. E o próximo jogo é um jogo que eu quero muito jogar. Eu queria jogar ele desde o lançamento, eu vi vários vídeos e ele me impressionou bastante, porque ele é um jogo meio que estilo Souls-like também e parece bem legal. Stray Blade é um RPG de ação e aventura de mundo aberto, Souls-like, mais tranquilo do que a maioria, com uma boa dose de exploração, desenvolvido pela Point Blank Games e publicado pela 505 Games. O que eu estou lendo aqui faz parte de análises que eu procurei na internet e vídeos que eu assisti. O título nos coloca no controle de Feren, um aventureiro ou aventureira que se vê em uma grande enrascada após decidir explorar o vale perdido de Acrear. Tesouros, poder, fama e tudo mais. O jogo tem um combate meio puxado para o Souls-like com um mundo aberto cheio de lugares para explorar e alguns só podem ser acessados com certas habilidades adquiridas ao longo da aventura. Isso lembra jogos como Zelda e até jogos estilo Metroidvania. Stray Blade acertou na exploração, o jogo conta com mapas grandes e cheios de coisas para descobrir e a exploração vale a pena porque os cenários escondem ali muitos itens de valor. O jogo está em português do Brasil e vale a pena a jogatina no final de semana. Ainda mais de graça, né? Ele é mais um jogo liberado de hoje, 16 até 20 de novembro, segunda-feira, às 5 da manhã pelos Free Play Days, que são os dias para jogar de graça no Xbox, para assinantes Game Pass Core ou Game Pass Ultimate. Uma pena é que esse jogo não possui versão para a geração passada, apenas Xbox Series X e S, mas ele está totalmente em português do Brasil. Então vai lá, baixa se você já está em uma nova geração, Xbox Series S e X, experimenta e diz aqui nos comentários o que você achou do game. Eu estou deixando o link dos três jogos aqui na descrição para facilitar e caso você queira encontrar no seu Xbox, é só ir na loja do Xbox, no próprio console, na seção de assinatura que vai aparecer ali embaixo. É bem tranquilo. Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo até aqui no final. Valeu demais, já adiciona o seu Xbox. Falou e tchau, pessoal! Legendas por TIAGO ANDERSON